Olá, meninas! Mais uma customização com a camisa. Essa daqui era do meu marido. Era amarela e... Amarela bem fraquinha. Daí, eu tingi ela de rosa e ficou essas letras aqui, azul, né? Então, combinou. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa gola, vou cortar a manga, depois eu vou cortar aqui pra fazer aquele estilo amarrado, tá? Então, vamos lá. Vamos lá cortar as mangas e a gola, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto